E aí, tudo bem com você? Então, a galera aí, muita gente fica curioso de saber quem é o Zé da Roça por trás das câmeras Quem é a Cocota, a Comadre Maria, a Magrela, a Pouca Beleza Então, o que eu decidi? Criei um canal secundário pra mostrar pra vocês como é o dia a dia do Zé da Roça e sua turma Quando não tá gravando o vídeo, você vai conhecer um pouco da Veia do Cão Da Pouca Beleza, da Cocota, do Zé da Roça E muita coisa, muita novidade, todos os dias vai ter vídeo, o link tá na descrição Então, já se inscreve lá e você vai conhecer um pouquinho da nossa turma Quando a gente não tá gravando o vídeo, dos nossos bastidores, quando a gente vai gravando o vídeo Vai ter muita coisa legal aqui, então não vai ter aquela edição Vai ser tudo bem natural e você vai conhecer um pouquinho também do estado, da cidade onde a gente mora As localidades onde a gente grava, vou mostrar muita novidade pra vocês Então, você que é fã, tem curiosidade de conhecer os bastidores do Zé da Roça e sua turma Já se inscreve no novo canal, o link tá na descrição Tamo junto, te aguardo lá, hein Vai ser show de bola, vai ser muito legal contar um pouco da nossa vida Mostrar um pouco do nosso dia a dia pra você que é fã do Zé da Roça e sua turma Então, já conto com você, hein Já se inscreve, o link tá na descrição, não perde tempo não Você vai conhecer um pouquinho da nossa casa, um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho do nosso bairro E um pouco também da veia do cão Você vai ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores, por trás da câmera Quando nós não estamos gravando, vai ser muito top Aguardo vocês, hein Escreve aí E aí E aí E aí Obrigado.